Olá a todos, vamos dar continuidade a nossa aula falando sobre programas do Centro de Saúde PSF, tá bom? E iremos falar sobre a história do PAISC, que em 1984 o PAISC, que foi a implementação posteriormente que houve a separação do Programa da Saúde da Mulher, que é o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança. E em 1984 houve a separação desse programa, que era junto tanto da saúde da mulher como da criança. Então, depois passou a ser denominado o Programa da Assistência Integral à Saúde da Criança, o PAISC, tá bom? E a saúde da criança, ela vai envolver o quê? Atenção integral à saúde da criança, atenção ao recém-nascido, a prevenção de violência da cultura, investigação de óbito, por que ocorreu aquele óbito na criança, promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Esse programa, ele envolve todo esse sistema que devemos ter a criança. O que é o programa? O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é o PAISC, foi criado em 1984. Vocês viram lá que houve essa separação, que antigamente era junto tanto da saúde da mulher como da criança. Aí houve essa separação. No contexto de redemocratização do país, houve também essa criação do PAISC, para ter uma assistência à mulher. E voltava apenas à saúde reprodutiva, ficando as demais queixas de saúde, sem espaço para investigação e cuidado. Então, o PAISC, enquanto a política de saúde surge como resposta aos problemas de saúde e às necessidades da população feminina. Então, esse programa, ele envolve desde a gestação até o programa também da criança. Vai dar assistência à mulher desde a gestação até o seu nascimento, o nascimento da sua criança. Então, dar toda a assistência à saúde da mulher, que a mulher vai ter um pré-natal, vai ser assistida tanto pelo enfermeiro, pelo médico. E esse programa envolve todo esse sistema, tá bom? Essa assistência. E os programas do centro de saúde no PSF, quais são esses programas? É a terapia de reidratação oral, que quem fiscaliza isso é o agente comunitário da saúde. Ele vai acompanhar um determinado área que o agente de saúde está vinculada, está trabalhando em uma determinada micro-área e vai acompanhar toda aquela população daquela micro-área. Então, vai haver se tem alguma criança ou algum adulto que está com diarreia, que está precisando de uma terapia de reidratação oral. Vai investigar também se houve infecção respiratória aguda. Tem também o programa de câncer do colo do útero, a prevenção que toda mulher tem que fazer anualmente, para saber como é que está o seu colo. E sabemos também que tem o programa de atenção vinculado à da mama, que não coloquei aqui, mas também tem. O programa de incentivo ao aleitamento, que é exclusivo até os seis meses. Assistência integral às doenças prevalentes. Programa de doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS. Programa de saúde da família, que sabemos que o programa de saúde da família vai envolver uma determinada região e uma determinada habitantes, que no máximo tem que ser 4.500 habitantes para uma equipe de programa de saúde da família, que envolve enfermeiro, médico, técnico de enfermagem e ACS. Programa de agentes comunitários de saúde, planejamento familiar, que envolve as famílias a se planejarem, planejarem para ter o seu filho em tal, em tal data ou em qual ano, se planejar, se proteger, se prevenir. E o programa de saúde mental. Esses são os programas do centro de saúde. Foi essa nossa aula falando sobre os programas de saúde. Até breve!